muito bem é só eu vim aqui e prontinho agora a nossa vila ela tem um novo segurança bem mais forte e é muito bom estar aqui nessa vila onde todos vivem felizes e mas eu nunca vi aquela casa lá que ela fica fora aqui dos muros será que eu devo ir parecia dela não é muito boa não aí eu vou não tô nem aí e eu tenho aqui uma espada qualquer coisa né ok credo tem ali algo feito de obsídia que lugar será esse olá tem alguém em casa ah não não tem ninguém mas tem esse alçapão aqui ah credo quem é você como conseguiu achar minha passagem secreta eu sou eu sou o William e eu só vi aqui uma casa que tava mal cuidada e daí eu vim para aqui você disse mal cuidada eu deixo ela do melhor jeito possível ah claro é né claro que sim eu quero o que é que eu faço peraí você é uma bruxa é claro que sim não viu o manto roxo o chapéu o nariz que aí tá legal e o que é que você tava fazendo aqui digamos que a sociedade dos vilagens não me aceita então eu fico sozinha aqui fazendo minhas poções e tudo mais mas você parece uma boa pessoa bom mas enfim bom você tá precisando de alguma coisa bem eu precisava de algumas coisas para poder fazer meu experimento você precisa ir em outra dimensão pegar os outros que estão ali naquela caixa tá bom que caixa essa roxa aqui credo aqui tem um aqui tem um montão de coisa né e deixa eu pegar tudo tá bom beleza e porque que você mesmo não vai por acaso acha que eu consigo caber nessa armadura é faz sentido né tá bom eu vou trazer os seus negócios mas como é que eu vou para essa tal outra dimensão use esse isqueiro e use lá naquela coisa feita de obsidiana que vai abrir um portal tá bom eu acho que é só eu vim fazer isso daqui olha não é que funcionou tá bom vamos lá caramba essa viagem me deixou tonto credo já tem aqui até uma seta dizendo que eu tenho que ir para lá credo mas o que é que é isso que criatura é essa bom eu vou tentar acabar com ela toma ei sei que essa cruz vou que ela me deu seja útil então eu vou começar com essa maçã dourada encantada nossa eu tô me sentindo muito mais forte nossa e matei haha eu e credo uou ai é melhor continuar tem aqui a lista do que ela tá precisando lágrima de guest pepita de ouro quaxo fungo do nether balde de lava e três cabeças de wither ok beleza credo tem muito desses carinhas por aqui bom eu ai credo vou ficar prosseguindo aqui pra encontrar ah credo nossa é complicado de falar passar por aqui tá bom acho que eu vim pro caminho errado ai olha eu acho que esse é o tal quaxo que ela tá pedindo então eu vou pegar aqui ah cuidado eu tenho uma crespo e eu não tenho medo de usá-la eu tenho que ficar acertando os médios ah baixinhos não dão dano e fica se multiplicando e fica se multiplicando esses baixinhos não fazem nada ou eles fazem credo o quaxo ah vai precisar aqui pegar o quaxo uou ai peguei uns seis eu acho que já tá de bom tamanho ah mas o que é aquilo isso é uma casa eu hein o que será que alguém faz morando nessa dimensão acho que não tem como viver por aqui tá é uma casa é uma casa sim o que é que tem aqui vem aqui tem algum dos itens que ela precisa quem será que mora aqui hum isso é muito estranho olha acho que é ali que tem as pedras luminosas que ela ahhh mais um desse credo esse é enorme ai se mandem ahhh come aqui outra maçã dourada encantada ai nossa só vai ter eles com uma picaretada ui puxa as slimes baixinhos os slimes verdes baixinhos mas não dão dano ok vamos pegar aqui um pouquinho de pedra luminosa agora eu preciso ela diz que o livro diz que ela também precisa de lágrima de ghast pra isso vou ter que matar um ghast e é que eu vou achar um ghast por aqui hum puxa vida onde é que eu vou achar um ghast por aqui tá difícil hã credo quanto ghast hã se eles não droparam a lágrima deles bom acho que eu não vou conseguir isso lá pra bruxa não mas enfim melhor voltar lá pro portal real aqui hã uou e rápido hã 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 é mas eles já se foram é pra garantir que eles nunca que não vão mais voltar vou quebrar aqui esse portal hã 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 tá bom acho que não vai dar mas enfim hã melhor eu entregar lá as coisas pra bruxa hã bom bruxa eu voltei aqui com o que você tinha pedido vou guardar daqui já que eu não consegui exatamente tudo não deu lá bom mas depois você vê aí o que você faz tô devolvendo aqui todos os seus equipamentos aqui bom e fica aí fica aí com eles hã 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 beleza mas eu ainda queria saber o que será que era aquela casa ali bom enfim sim sim mas agora bom mas que aventura será que eu vou ter da próxima bom eu espero não ir tão cedo lá pro nether então existe outro de mim andando por aquela vila bom logo ele e nem a vila vão durar e aí e aí Legenda Adriana Zanotto